No último episódio... E agora, a continuação. Oi, é Sanjorbrones. Aqui é o Little Caesar. Trazendo pra vocês de volta aqui, ô ONI. Vamos lá de novo fugir, né? Esse jogo tá difícil, galera. Tá difícil esse jogo. É, eu nem lembro o que eu tava fazendo. Ai, mano, eu fico com medo de andar aqui e dar de cara com aquele... Nossa. Acho que eu já mexi por aqui, não mexi? Ah, é verdade. E pronto, peraí. Vamos salvar, né? Nossa, achei calças mágicas. Vamos ver, então, o que elas fazem de bom. Uh, aumenta a agilidade, vamos ver. Com certeza é esse. Opa, peraí, eu esqueci. Salva, né? Aqui tem, nossa, tem... Camas de criança aqui. Medo. Ah, tá. Eu acho que eu lembro de ter passado por aqui, ou não. Tá, trancado, obviamente. E parece que nenhuma das chaves que eu tenho funciona. Que até agora não falou que eu usei aquela odd key, então. As dúvidas do estupro, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Ai. Bronis, eu tô... Eu tô com frio na barriga, que vocês não imaginam. Porque... Mano, pensar que eu posso encontrar com aquele bicho a qualquer momento. Tem alguma coisa se movendo aqui, mas não quero abrir. Ah, não. Ah, não. Por favor, que seja que nem no Oni lá, original, que quem tava no armário era um coleguinha. Era um coleguinha. Tá, aqui eu já passei. Só um espelho, só um espelho. Me disseram que acontece alguma coisa se a gente mexe no espelho. Ei, o que aconteceu com as luzes? Alô? Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa. Ai, caralho. Salve-me! Arma da... Da cozinha. Nossa. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que a... A arma da cozinha salvou a gente. Eu acho que eu quebrei o espelho. Uh! Tem um botão vermelho aqui. Eu sempre aperto botões. É tão divertido. Melhor deixar ela em paz. Nossa. Eu não sei se a gente fez uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu só fiz assim, tipo, falar... Ó, mexe aqui. Vai ser legal. Galera, já viu outros youtubers fazendo, né? Opa! Achei um livro antigo. Aí eles falaram, mexe em tudo, sister. Porque tem muitas coisas que são escondidas mesmo. Vai, mexe em tudo. Mexe em tudo até onde você ainda não passou. Blá, blá, blá. Nossa. A criação de Deus. O livro está intitulado. Infelizmente, está em coreano. Ah, me falaram também que essas coisas aqui eu posso equipar como equipamento, sabe? Acessório. Olha, esse aqui dá mais sorte e esse daqui dá mais defesa. O que vocês acham? Sorte? É, sorte. Para fugir do Oni, a gente vai precisar de sorte. Também me falaram que parece que a gente vai ter mais galera para botar na parte. Tipo, não vai ser... Cozice. Vai ser, tipo, galera de parte mesmo. Será que eles vão ficar andando atrás da gente? Que nem aqueles Final Fantasy que a gente, tipo, ir andando com a parte toda atrás da gente? Seria legal, né? Tipo, pelo menos não sou só eu que vai se fuder fugindo do Oni, né? Mano, até agora ele não deu as caras. Isso não me cheira bem. Não me cheira bem de nenhuma forma, mano. Até agora ele não mostrou a cara feia dele. Eu estou até com medo. Ó a árvore. Christmas tree. Eu lembro que eu entrei aqui e ele estava tomando chá. Uh, olha um gatinho. Olha lá, gatinho. Você é amiguinho, né? Ah, ele está olhando para o peixe. Nossa. Bater no gato. Isso não parece uma boa ideia. Esse é o gato do Oni, mano. Ah, não vou nem tentar. Eu já vi que eu vou morrer. É, dar o peixe para o gato. Ah, é um pedaço de ouro. Legal, vamos salvar. Salva. Salva essa coisa. Salva essa merda. Mano, ele estava tomando chá aqui com aquela menina super estranha, mano. Nada de interessante. Nada de interessante. Ah, não diga. É uma planta. Que estranho. Aqui tem uns saquinhos de chá, que são chamados blue tea. Olha, gatinho. Nossa, só uma vela está iluminando o quarto todo. Pois é, né, camarada? Que foda, né? Está trancado aqui. Beleza. Ai, ai. Meu Deus. Ai, que medo. Ai, que medo. Você fica num desespero. Opa. Também me falaram que tem um truque. Depois eu vou tentar ele para ver se eu despisto o Oni. Eu tenho, assim, bastante galera, né? Que a gente é amigo aí, blá. Tem os bronis. Então, me deram uma dica. Depois eu vou tentar ela para ver se ela rola. Olha lá, abriu. Está vendo? Ela sempre avisa quando a gente usa a chave. Até agora eu não usei aquela dojo do estupro. Tá. Achamos negócio de partitura. Vamos salvar. Nossa, o Oni é um jogo assim. Você faz uma coisa, salva. Faz uma coisa, salva. Tipo, que nem Zelda. Que nem Final Fantasy. Você faz uma coisinha, salva. Salva, caralho. Salva. Eu vou, enquanto estou falando, vou esperar o Oni aparecer. Que eu vou tentar um truque que me falaram para eu tentar. Está fechado, está fechado. Fechado. Mano, e o medo de mexer nessas coisas? E de repente dá de cara com o Oni. Tipo, yay! It's raping time. Mano, eu estou com um cagaço. Nada interessante. Porque eu já andei, né? Mano, está tão quieto. Eu não estou gostando disso. Não, não, eu estou perdida. Não sei mais o que é para fazer. Deixa eu ver os itens que eu tenho mesmo. Isso eu esqueci. Olha, no Oni, a gente tinha que, tipo, mexer aqui, né? O cheiro daqui é insuportável. O que tem aqui de todo modo? Então, né, Bronis? Eu não tenho... Vamos pular. Canal Bal, bitches. Ó, no fim a gente não morreu. Trophy Room Key. Perdão. Vamos salvar. Hello, Mr. Plant. Gente, esse jogo tem tanta... Alguma coisa muito pontuda aqui. Pegar. Olha uma... Gente, lembra? Se eu não me engano, em um desses quartos tem uma árvore de Natal. Não tem? Nossa, Christmas Tree. Hello, Mr. Plant. Gente, é uma clara referência ao PewDie. Gente, é foda, mano. O pessoal se torna tão grande que o pessoal... Vocês viram, né? Acabaram de ver a menina tensa. Ai, caralho! Ai, caralho! Ai! Ai! Ai, eu vou tentar o truque. Ai! Ai, caralho! Sai! Vai embora! Vai embora! Não! Ih, não deu certo. Caralho, mano. Puta que pariu. Acho que eu vou para o outro lado. Isso. Vem aqui na beiradinha. Na beirolinha. Vamos sumindudinho, sumidandinho, né? Vamos sair na maciota. Gente, pior que eu preciso passar na escada. Ah! Vai embora. Ninguém gosta de você. Ah, não deu certo. Não consigo ser rápido. O pessoal fala que se eu ficar entrando e saindo, ele me perde de vista também. Mas parece que eu não consigo ser tão rápida. Mano, não tem jeito. Eu vou ter que perder ele de vista. Ó, eu consegui. Nossa, eu consegui passar na beiradinha ali. Nossa, calma, eu sou foda, Bronis. Ah! Eu te odeio. Eu te odeio tanto. Te odeio, mano. Te odeio. Te odeio do fundo do meu coração. Nossa, eu te... Do fundo do meu coraçãozinho, mano. Eu te odeio, mano. Te odeio. Vai tomar no seu cu, mano. Tomar no seu cu. Vai embora. Não enche meu saco. Tomar no seu cu. Tomar no cu, mano. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ninguém gosta de você, mano. Vai embora. Vai embora, mano. Ninguém gosta de você. Vai embora. Vai embora, mano. Nossa, desgruda. Desgruda. Nossa. 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 Caralho, mano. Vai embora. Vai embora. Vai embora, mano. Vai embora. Ninguém quer você aqui. Vai embora. Mano, tomar no cu. Bom, eu não sou rápida o bastante Pra fazer o truque lá Que fala que tem um glitch no jogo Se você ficar entrando e saindo das salas O Onion não te pega E tipo, ele acaba perdendo você de vista Não sei, eu acho que eu não sou muito rápida pra fazer Não sei se esse jogo consertou esse glitch Vai saber, né Ah! Mano, vai embora, mano Ninguém gosta de você Vai embora Ninguém quer você aqui, mano Vai embora, mano Toma no seu cu Vai embora Ah, não Trancaram a porta Nossa, trancaram a porta, mano Mocosices Mocosices Ai, depois de um longo inverno, Bronis Nossa, demorou muito, mas eu consegui E tipo, quando a gente vem aqui na árvore Desculpa, Bronis, é que deu problema E parece que perdi essa parte do vídeo Mas é assim A gente chega com a estrelinha aqui E põe ela na árvore Ok? E quando a gente sai É... A gente escuta um barulhinho E quando a gente vai ver Tem um presente aqui Tá? E... Tipo, deixou pelo... Deixado pelo Santa Oni É? É? Olha só, né E... Essa torta Não é... Parece qualquer coisa equipável Blá, então Acho que é só É... Vocês entenderam, né? Desculpa aí O vídeo Cortou mesmo Foi uma... Ah, caralho Puta que pariu Mano Eu acabei de sair do quarto Você não tava lá Qual o seu problema, mano? Cês tão vendo, né? Eu tô tentando ser amigável Tô tentando manter o calão aqui Mas não Esse filho da puta Esse azul Esse filho de uma... De um... De um fronho Esse filho de um orelho Nossa, nossa Ele tá emparelhando comigo Mano Cês tão vendo a sacanagem, né? Brony Cês tão vendo a sacanagem desse cara Não Mudança de tática Vamos correr pra cozinha Hum... Mano Eu tô com as costas da agilidade Isso devia funcionar Hum... Mano Hum... Mano Eu fico correndo em volta da mesa Por causa dele É foda Vai, meu filho Corre, corre Mano Nossa Seu filho de um fronho, mano Seu filho de um fronho Seu... Nossa senhora Que raiva Que raiva Que raiva, mano Muita raiva Então, como eu tava dizendo Antes de ser bruscamente interrompida O Bruno Desculpa É... Eu acabei perdendo essa parte do vídeo Porque Ele divide em vários Mini vídeos Blah E esse corrompeu Desculpa mesmo Mas Vamos continuar com a história, né? Ao que aparenta Eu consegui essa Torta Eu acho que é pra fazer ela, né? Porque Ela não é nada equipável Cheira como Torta De maçã Deixa eu ver os itens Que eu tenho aqui Tá, deve ser no último andar Vamos lá É... Né? O Unii tava protegendo o último andar Deve ter coisa lá Ah, filho da mãe Nossa, agora que me toquei Ele tava no banheiro Aqui, achamos Vamos salvar, né? Opa Yey Olha só Parece que não tem nada aqui Só isso Bom, Bronis Eu vou acabar o vídeo por aqui É... Eu pretendo colocar outros jogos Pra que não fique só na mesmice E é isso Obrigado por vocês estarem assistindo Deem aquele joinha Favoritem o vídeo Porque isso ajuda pra caramba E é isso A gente se vê no próximo vídeo Bye, bye, Bronis A gente se vê no próximo vídeo B Obrigado.